E aí família, amigos, isso aqui é a primeira parte do vídeo, ó, sempre usar um colete salva-vida, com margem a gente não se brinca, então ter suas proteções corretas, né? A segunda proteção que eu gosto de usar muito é essa camisa aqui que eu uso por debaixo dessa jaqueta, ela tem isso aqui para segurar o boné e ao mesmo tempo ela faz uma máscara de proteção para queimadura, no caso o vento queima a gente e o sol, obviamente, né? São duas coisas que acontecem com frequência quando você está no mar e quando você está se divertindo você nem nota, quando você menos espera já está com queimadura, né? Ou assadura de ventos, então isso é básico, coisas básicas para poder vocês fazerem aí, sempre usar uma dessas, sempre usar um boné, no caso protetor solar, né? Um óculos escuro é fundamental, ajuda muito, para quem não gosta de ter as rugas, né? É isso aí, eu estou saindo aqui agora, só é permitido você andar aqui a 5, a 5 knots, né? Que fala. Ah, depois que passar aquela boia ali, ó, é uma boia amarela, não sei se está dando para vocês verem, essa boia amarela é a boia de marcação de 5 knots, é a velocidade de 5 knots aqui que é permitida. E aqui fica vários veleiros, vários veleiros atrás aqui de mim, barcos, um lugar muito lindo, esse raba, é uma parte de um raba aqui, na verdade, por isso que é tão calmo assim. Até em breve, com os pargos, provavelmente umas tainhas, né? Que aqui a gente chama snapas, e carruaia, e outras espécies. Grande abraço.